Mais um videozinho aí galera Passeando em Betim de Elantra Aí Max Não bem, nosso próximo carro vai ser um carrinho de assassino R$90,00 do cartão de passagem Caiu? E você acha pouco? Não Você acha pouco ou é muito? Eu não sei o que é que eu estou avisando É porque eu gosto de vomitar para trás Mas dessa greve E o cartão de alimentação agora é R$9,00 Não vai dar para com esse mês Entendeu? Vamos lá 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 tá combinado, o bicho vai pegar, tá combinado, já vou sair com meus amigos, vai rolar o movimento, isso é problema meu, se der saudade o problema é seu, o cara tá vendo, o cara tá vendo que, o bicho vai pegar, tá combinado, o cara tá vendo que, já vou sair com meus amigos, vai rolar o movimento, isso é problema meu, se der saudade o problema é seu, tá combinado, o bicho vai pegar, tá combinado, já vou sair com meus amigos, vai rolar o movimento, isso é problema meu, se der saudade o problema é seu, na Liberdade FM, jogando em preferido, tá combinado, faltando 12 minutos pelas 3 da Liberdade FM, agora há pouco, o Dadá visitou o endereço da Renata Aparecida e Arna, rua Três Maria 125, no bairro Miramar, em Belo Horizonte, e a Renata não estava em casa, perdeu o salário na promoção, fazendo o cadastro aí, olha aí, olha aí, entra na frente pra fazer merda, pra rolar o rapaz do mundo, isso aí galera, esse aqui é meu bairro, né, onde é o Misco, vai aí um videozinho aí da, da minha Rocinha aí, pra vocês conhecerem aí, um pouquinho do bairro, aonde eu tô me escondendo, bem escondidinho, bairro Jardim Alterosa, que é a igreja católica do bairro, e é isso aí, depois a gente se vê aí no canal, beleza? Um abraço!